Não se assustem, minha pele está semi-preparada, porque sim, tá faltando algumas coisas. Não podia esperar pra trazer essa dica pra vocês, que eu tô apaixonada desde o dia que eu conheci a fundo. De uns tempos pra cá, eu tenho aplicado o pó com uma certa intensidade. E nas maquiagens que eu costumo fazer, sejam nos tutoriais ou makes do dia a dia, eu acrescento o pó solto com a própria esponjinha que eu aplico base corretivo. Sempre deu certo, era uma forma que muitas meninas utilizavam, inclusive as cadastras, aproveitavam o próprio esponjinho, ia lá, desenhava, acrescentava o produto. Nunca vi problema nessa forma de aplicação, muito pelo contrário, até gostava de fato daquele resultado mais iluminado. Seguindo a pé da letra, a tradução da técnica, ele assa o produto. O pó, ele agarra, suga a oleosidade do corretivo ou base, deixando mais opaco, mais sequinho, trazendo esse toque veludado e iluminado nessas áreas. Há uns dias atrás, minha irmã me mostrou um vídeo de um maquiador, que inclusive já até conhecia, mas nunca tinha parado pra prestar atenção nesse vídeo que ela mostrou pra mim. Um vídeo de uma maquiagem super profissional, cheio de dicas, que ele fez na maquiadora Letícia de Paula. E na hora que chegou a aplicação do pó solto, eu fiquei assim. E daí ele vai depositando com bastante leveza, concentrando nessas áreas aqui da olheira, abaixo dessa parte do contorno. Então aplico até eu sentir que o produto agarrou na pele. Essa é uma esponja da MAC, é redondinha, ela é de tecido. Então eu acho que o acabamento também fica melhor. Vou deixar um pouquinho mais aqui nessa área, porque é uma área que eu quero destacar bem, porque é que é pra o povo ver. Nem precisava. E daí que conforme ele vai aplicando, ele comenta que o acabamento fica bem melhor. E assim, mesmo que ele não falasse, ficou muito visível. Fiquei prestando atenção assim, falei, meu Deus, realmente fica com um toque muito veludado. E percebe-se que a textura do aplicador, da esponjinha, ajudou bastante pra que o pó aderisse um pouco melhor e deixasse o aspecto aveludado. No dia seguinte, eu passei por uma loja da MAC só pra tocar e visualizar a textura do produto, ver se tinha e qual o valor. Ao chegar na loja, não tinha disponível. E o vendedor me passou que a única que tinha, é aquela um pouquinho mais rígida, tava R$50. Eu, hum, R$50. E era uma durinha. Falei, gente, se essa tá R$50, imagina a outra. Daí que eu deixei pra lá. Só que daí encontrei uma opção nas makes da minha irmã. Falei, essa deve ajudar. Ela é fofinha, bem suave, porém, não tem pelinho. Não é do mesmo tecido que o Érico mostrou da versão da MAC. Essa é da NYX e daí eu não sei se minha irmã comprou separado, veio num produto, eu sei que eu pedi, ela não utiliza, trouxe. Já estou usando em algumas maquiagens e, gente, maravilhosa. Mudei meu conceito de aplicação de pó. Eu estou zero pó na face, apliquei bastante base, corretivo, inclusive, ó, tá até bem acumulado aqui, ó, na pálpebra. A opção de pó que eu vou aplicar é esse Matte Touch da Ruby Rose, é o pózinho que eu tenho usado no momento, e essa é a versão banana. E eu gosto dessa versão banana que, além de dar uma selada no produto, na minha pele ele age iluminando um pouco. Então eu pego a esponjinha, deposito aqui no potinho, pego bastante pó, vou começar pela olheira, ó, depositando. Ele aplica bem de leve, gente, a mão dele é muito suave, assim, com maior delicadeza, eu sou meio bruta. Mas ele vai aplicando, assim, com bastante leveza, e ele fala pra fazer dessa forma até você sentir que o pó acentou na pele. Ele faz esse processo após a aplicação do contorno e do blush, e ele vai dando batidinhas, assim, bem de leve. Ele fala que a aplicação deve ser feita até você sentir que o produto agarrou na pele. Eu estou fazendo dessa forma. Agora eu vou pegar mais um pouquinho, demarcar aqui, ó, a parte do contorno. Olha como desenha, gente, olha isso. Olha o contorno como fica, mais desenhadinho, maravilhoso. E, de fato, com essa esponjinha aqui, ela não desliza tão fácil. Tem que pegar mais produto e tacar de novo. Essa daqui, por ter essa textura mais de tecido, mais leve, olha direitinho. Gente, a diferença é extremamente visível. O quanto fica veludado. Depois de um tempo, ele remove esse pozinho aqui com outro pó, num tom mais próximo do tom de pele da Letícia. Normalmente, eu não removo com outro pó. Eu pego um pincel normal e removo, e tranquilo. Não me incomoda e não sinto muita diferença. Até porque eu fico meio agoniada em pensar que eu vou ter que aplicar mais pó do que eu já tinha aplicado. Eu fico pensando, meu Deus, eu vou ficar com aquele aspecto secão, né? Então, eu vou remover como eu já faço. Eu tô precisando comprar um pó compacto no meu tom de pele. Porque a maioria dos pós que eu tenho aqui são translúcidos. São pó solto, banana. Eu achei que, de fato, assentou melhor o pó. Ele não marcou tanto. E olha a diferença das linhas. Bendita as linhas. Desse lado tá sem aplicação do pó. E desse outro com o pó. Olha isso. Eu estou apaixonada por esse acabamento. Sem dúvida, ele melhora mais o aspecto, o resultado final da maquiagem. Essa aqui me atendeu super bem. Mas eu continuo o efeito louco atrás desse estilo de esponjinha. Que ontem eu comprei essa versão aqui da RK By Kiss. Ela não é tão suave quanto a versão dele. Ela vem até escrito aqui, ó. Puff grande. Aplicação de pó solto. Foi 13,20. Eu achei ela muito grosseira. Mas o que me atraiu foi a questão desse pelinho. Eu vou testar aqui junto com vocês. Mas eu acredito que não vai dar certo, não. Porque pra encaixar esse bichão aqui dentro. Acredito que a atuação seja melhor pra aplicar no rosto todo. Ou pra apoiar o pulso. Pra quem é maquiador profissional. Vou pegar ele aqui assim, ó. Um pouquinho do pó. Me tornei aquilo que eu mais temia. Louca do pó. Não sei se foi uma boa ideia, não. Ele agarrou muito produto. E de fato ele é bem grosseiro. Mas vamos tentar aqui agora embaixo. Ó. Dá pra utilizar. Acho que aqui ele atua até melhor. Mas na parte da olheira, realmente, ele não encaixa muito bem. Apesar dessa versão ser grosseira, atuou bem também. A sensação que eu tenho, sem brincadeira, é que eu tô com a pele de boneca. A pele de porcelana. Lógico que a questão do pó ajuda bastante. Essa opção de pó aqui da Ruby Rose é uma versão que eu gostei bastante. Mas, sem dúvida, o aplicador, a esponjinha em si, tem um peso bem importante na aplicação. Do acabamento, da selagem. Agora só faltou uma máscara pra silhos aqui. Então, pronta. O que vocês acharam da dica? Gente, confesso que eu estou apaixonada por essa dica. Por essa nova forma de aplicação de pó que eu não conhecia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça, deixa aqui seu gostei. E sua opinião. O que vocês acharam? Já fazem a aplicação dessa forma? Compartilha aqui comigo. Me conta qual sua esponjinha favorita pra aplicar pó solto e deixar com esse acabamento um pouquinho mais aveludado, profissional. Vou ficando por aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.